De um lado, o Nintendo Switch, console incrível da Nintendo que é desejo de muita gente até hoje. Do outro, o Steam Deck, um verdadeiro PC gamer portátil, PC gamer de bolso, que chegou em pouco tempo e já balançou o mercado dos portáteis, mostrando que está pronto pra briga. Mas de fato, qual é o melhor pra você? O Steam Deck ou o Nintendo Switch? Bem, hoje eu vou te ajudar a decidir, colocando tantos pontos positivos quanto negativos de cada portátil. Falando de tudo, jogos, hardware, preço, custo-benefício, possibilidade de uso e muito mais. Vou até falar sobre destrava de Nintendo Switch, tá? Então eu espero que vocês gostem e também tô testando um cenário novo aqui, comenta aí o que vocês acharam. Como sempre, eu vou deixar o link pra comprar tanto o Switch quanto o Steam Deck com o melhor preço na descrição, beleza? Olha, vamos começar falando de hardware, tá? E isso não tem muita conversa, porque o Switch foi lançado lá em 2017. E para a época, ele já não tinha um hardware, assim, muito potente. Ele usa um chip da Nvidia com 4 núcleos e apenas 4 GB de RAM. Já o Steam Deck possui um hardware mais recente, de 2022. Usa um chip AMD, que a arquitetura é baseada também na arquitetura Zen 2, que é as dos consoles, como Playstation 5 e Xbox Series. Além disso, ele conta com 16 GB de RAM e é capaz de emular vários consoles mais pesados, como o Play 2, GameCube, Play 3 e até mesmo o Nintendo Switch. Se você viu o vídeo que eu fiz do Emo Deck, dá pra rodar o Nintendo Switch no Steam Deck, beleza? É fantástico. E olha, eu sei de muitas pessoas que venderam o Nintendo Switch pra comprar o Steam Deck justamente por isso. Porque ele roda emulador de Nintendo Switch e muitas vezes, né, ele consegue rodar melhor um jogo que o próprio videogame da Nintendo. Mas tudo bem, se a gente pensar até em jogos que tem tanto para o Deck quanto para o Switch, o Deck roda também melhor. Eu tô colocando alguns comparativos pra vocês verem, como por exemplo Hogwarts Legacy, que é um jogo que recém chegou no Switch e, assim, eu acho impressionante, tá? Rodar nesse console aqui, diga-se de passagem. Mas, por exemplo, o cachecol do personagem no Switch é estático, enquanto no Deck ele tem uma física própria, o gráfico é melhor, o cenário no fundo é mais nítido, a resolução é melhor, a textura, tudo é bem melhor no Steam Deck. Outro jogo que eu também acho impressionante de rodar no Nintendo Switch, e ele tá até aqui, olha, é um dos jogos que eu mais tenho horas no Switch, é o The Witcher 3. Eu zerei pela terceira vez ele aqui e, assim, beleza, não roda tão bem, mas dá pra jogar de boa. Porém, não tem como, no Deck ele vai rodar melhor, tá? Ele vai conseguir, às vezes, chegar até 60 frames, dependendo da resolução e da qualidade gráfica que você colocar. Enquanto no Switch ele vai rodar bem abaixo de 720p e vai, assim, lutar pra conseguir ficar a 30 quadros por segundo, tá? Eu ia falar que em questão de hardware, né, o conjunto, o Nintendo Switch ganha no quesito tela se a gente pegar a versão OLED. Mas agora temos também a versão com tela OLED do Steam Deck. Então, assim, ambos têm a opção de ter tela OLED com resolução de 720p. No caso do Deck é 800p, um pouquinho acima, mas é HD, beleza? É 720p. E falando sobre armazenamento, tanto o Switch OLED quanto o Steam Deck básico, ambos têm 64 GB de memória. Se você optar por o Switch sem seu OLED, ou até mesmo a versão Lite, ele vai ter 32 GB de memória interna. Mas em ambos os casos eu recomendo você já comprar com um microSD. A vantagem do Deck é que além do microSD, você pode trocar o SSD interno por um maior pra expandir ainda mais a memória. Eu já fiz vídeo disso e não é complicado. E sim, pra resumir essa parte de hardware, o Steam Deck tá bem à frente em quesito hardware, né, no quesito hardware que o Nintendo Switch. Mas o Switch tem um ponto muito bom, que é a diversão junto com o fator multiplayer. Olha, eu não tô falando de multiplayer online, pois infelizmente na Nintendo tem que pagar, no Steam Deck não tem, tem o seu ponto pro Steam Deck. Mas eu estou falando do multiplayer local. O Nintendo Switch tem algo que a gente via mais na época do Play 2, até um pouquinho na época do Play 3 e Xbox 360. Que é poder juntar vários amigos na frente da mesma televisão, sentado no sofá e jogar junto o mesmo jogo. E olha, não tem discussão, tá? Aqui no estúdio eu tenho PC Gamer, Play 5, Xbox Series X e todo mundo que vem aqui quer jogar o Nintendo Switch. Não pense em outra coisa. A gente junta a galera, vai jogar o Mario Kart, um Super Smash Bros, ou até mesmo o Mario Strikers, que é o Mario de futebol, que é muito divertido. E assim, é incrível, a experiência é muito legal. Meu primo mesmo comprou o Nintendo Switch só pra isso. Ele não comprou pra jogar sozinho, ele mesmo fala, cara, eu não vou querer jogar Zelda, eu quero jogar com a galera. Ele comprou o Switch pra isso. Mas Gabriel, poxa, você falou que no Steam Deck dá pra rodar o Nintendo Switch. Então, pô, dá pra gente fazer isso também no Steam Deck? É, de fato dá, pessoal, mas vai ter que configurar o emulador, comprar outros controles, vai ser bem mais trabalhoso. O Switch é o videogame que você tira da caixa e já pode, por exemplo, jogar com duas pessoas. Porque cada Joy-Con, quando eles soltam, né, quando você tira do Nintendo Switch, vira um controle. Isso é fantástico. Outra coisa que eu gosto muito do Nintendo Switch é a facilidade de uso. É um videogame pensado pra crianças também, né, mais pensado pra crianças. Então, assim, além de uma interface bem simplificada, todos os comandos são bem intuitivos. E se você for dar pra uma criança, ela não vai ter dificuldade pra usar o videogame. Olha, o Steam Deck deixou o mundo do PC Gamer também bem mais intuitivo. É o que eu falo, entre esses portáteis, né, PC Gamers portáteis, o Steam Deck é o meu favorito por causa do sistema que ele roda, que é o Steam OS, e deixa tudo muito simples e intuitivo também. Só que, continua sendo um jogo de PC, que você pode configurar a qualidade gráfica, resolução, pode controlar o consumo de energia do seu Steam Deck e ficar mexendo nessas configurações, principalmente pra melhorar a duração de bateria do Steam Deck. Então, pensando em algo pra você ligar e só jogar sem se preocupar com frames, sem se preocupar com bateria e tudo mais, o Switch é mais amigável para o usuário padrão. E já que falei de bateria, o Switch ganha nesse quesito também. Jogando um jogo mais pesado, tipo Zelda Tears of the Kingdom, que é um jogo recente pro Nintendo Switch, e é um jogo que consome, né, que usa muito do hardware do videogame, em um Switch OLED você vai conseguir atingir 5 a 6 horas de jogatina, depende do brilho, tá? O meu, que é a primeira versão, meu Switch é bem antigo, já de 2018, ele não dura isso tudo não, mas eu consigo ficar em torno de 3 horas e meia longe da tomada. No Steam Deck, a história é outra. Rodando um game pesado, tipo Hogwarts Legacy, se você não limitar os frames, tá? Se você deixar ele usar o máximo do poder do Steam Deck, atingindo às vezes até 60 frames, dependendo da hora, você vai ter cerca de 1 hora e meia de gameplay, tá? 1 hora e meia de gameplay, às vezes até menos. Mas se você for lá e travar em 30 FPS, diminuir um pouquinho o gráfico, e limitar o tanto de energia que o processador vai puxar, eu já consegui ficar quase 3 horas longe da tomada, jogando um jogo AAA, tipo Hogwarts Legacy, ou até mesmo God of War, se você configurar direito. Mas, em bateria, pra não precisar configurar, e mesmo até configurando, né, extraindo o máximo do deck, o Switch ganha. Mas, Gabriel, você falou de jogos, né? Vamos, então, falar do preço. Qual que é mais barato pra eu comprar os jogos? É, aí não tem como. O Steam Deck é bem mais barato, tá? Comprar os jogos na Steam é bem mais barato. Assim, volta e meia, a Steam faz uma promoção gigante, que alguns jogos saem com, tipo, 80% de desconto. Você compra um jogo AAA mais antigo, por cerca de 5, 6 reais, dependendo. Mas, agora, a gente não tem nenhuma promoção ativa na Steam, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, e eu vou comparar 3 jogos. 3 jogos que tem aqui na Steam, e 3 jogos que tem na eShop, que é a loja da Nintendo. Por exemplo, Witcher 3 na eShop, só a versão do jogo sem as DLCs, hoje está custando 180 reais. A versão com as DLCs custa mais de 300 reais, 350 conto, é muito caro. Na Steam, mesmo não sendo época de promoção, está com desconto. E o jogo completo com as DLCs sai por 40 reais, quase 10 vezes menos. Caramba. E mesmo sem desconto, dá pra vocês verem o preço aí, ele custa cerca de 160 reais, ou seja, metade do preço. Hogwarts Legacy na eShop, hoje está custando a bagatela de 350 reais também. Enquanto na Steam, está saindo por 180. É um jogo mais novo, e a promoção não está muito boa. Mas, mesmo sem a promoção, ele ainda é mais barato. EA Sports 24, que é o novo FIFA, né? Na eShop, está saindo pela bagatela de 320 reais. Enquanto na Steam, sai por cerca de 180. E assim, pessoal, eu posso ficar aqui mostrando outros jogos, né? Mas o que eu estou querendo dizer, é que jogos que tem para as duas plataformas, no Steam Deck, né? Comprando na loja da Steam, é sempre mais em conta. Volta e meia, né? Pode ser que tenha uma promoção na eShop e fique um pouquinho mais barato. Mas, na grande maioria das vezes, na Steam é mais barata, sem contar essas grandes promoções que eles fazem. E outro grande ponto, é que se você compra um jogo no Switch, vai funcionar só no Switch. Jogos que você comprar no Steam Deck, se você tem um PC gamer, ou até mesmo no notebook gamer, você consegue usar lá também. É o mesmo jogo. Inclusive, algo que eu gosto de fazer é, comecei a jogar um jogo no meu PC gamer, fechei lá, continuo jogando no meu Steam Deck, paro no Steam Deck, continuo jogando no PC, porque salvo tudo na nuvem, e isso é fantástico. E assim, é claro, né? Muita gente já deve estar comentando, ah, eu gosto do Steam Deck, porque dá pra baixar jogos de forma, né? Não tradicional, né? Tem o que o pessoal chama Steam Verde, que é o ícone do U-Torrent, né? Vocês sabem, a zoeira que o pessoal faz. Mas no Switch, também dá pra fazer isso, beleza? Você tem que destravar ele, instalando um mod chip, né? Ou se for a versão antiga, ou a minha, que a primeira versão nem precisa de mod chip, dá pra você fazer a destrava via software, e dá pra você baixar os jogos também. Eu já falei sobre destrava de Switch no vídeo review do Switch OLED, tá? Então eu vou deixar o link na descrição. Mas eu tô considerando que a pessoa não vai destravar o Switch ou não vai baixar os jogos de forma ilegal no Steam Deck. E pensando em comprar os jogos, no Steam Deck, você vai economizar. Mas beleza, Gabriel, qual o veredito? Depois desse resumo, eu vou entrar na descrição e comprar ou o Switch ou o Steam Deck. Olha, se você quiser apenas jogar os jogos da Nintendo, os exclusivos que são incríveis, e principalmente jogar com a galera, sentar todo mundo na frente do sofá e jogar junto, o Nintendo Switch é a melhor opção. Isso não tem dúvida, tá? Até mesmo pra uma criança, se você quiser comprar um videogame pra dar pra uma criança, pensando em facilidade na hora de usar os jogos, também tem muitos jogos mais infantis no Nintendo Switch, aí o Switch vai ser a melhor, escolha vai ser a melhor opção. Agora, se você quer jogar mais sozinho, quer economizar nos jogos, não pagar pra jogar online, poder jogar também o mesmo jogo que você comprou no Steam Deck e também no PC, sem contar na possibilidade de emulação que o Steam Deck é incrível pra emulação, aí, o videogame da Valve, na minha opinião, é a melhor escolha. Ele é um pouco mais caro que o Nintendo Switch, mas depois de comprar poucos jogos, essa diferença já se paga e mais uma vez, falando de emulação, você consegue rodar até Nintendo Switch nele, tá? O meu Steam Deck mesmo, pessoal, é uma plataforma de emulação, eu zerei aqui Hogwarts Legacy, mas, quando eu tô enjoado de jogar Hogwarts Legacy ou um jogo mais pesado, eu tenho aqui minha coleção de jogos que eu tenho originais de Play 2, eu tenho no meu Steam Deck. Então, assim, eu paro de jogar um pouquinho Hogwarts Legacy com God of War, entra aqui no Need for Speed Underground 2 que eu tô quase zerando nele, ou no God of War, ou até mesmo, ó, GTA ali, eu tenho o San Andreas, eu tenho o Vice City, dá pra jogar tudo. é fantástico. Sem contar, é claro, mais uma vez, videogames mais pesados, como até Nintendo Switch ou Play 3, né? Então é isso, eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, eu sou o Gabriel Odipinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!